Olá, sejam bem-vindos! Confira as lives que temos para sábado e domingo, 19 e 20 de setembro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Já se inscreva-se aí no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações. Então vamos conferir as lives deste sábado e deste domingo. Confira agora as lives de sábado, 19 e 20 de setembro. Mato Grosso e Matias às 16h30. Comentem qual a melhor live deste fim de semana. Rob e Tiago às 16h. Ainda Chiclete com Banana às 17h. Fulô de Mandacaru às 17h30. 12h de live com Nayara Azevedo, Pixote e Ícaro e Gilmar. Ainda a melhor live, a live mais esperada, Wesley Safadão e Bruni Marrone às 21h. Ainda tem a live Banda Eva no canal Boa Viagem. Já se inscreva lá no canal Boa Viagem. Confira as lives que temos para este domingo. Domingo tem Fernando e Sorocaba às 16h. Meninos de Goiás às 15h. Então essas foram as lives que eu atualizei para vocês deste sábado e deste domingo. As lives totalmente confirmadas. Se faltou alguma live já deixa aí nos comentários com o nome do artista que eu já atualizei para vocês. Se você chegou agora, já se inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e não perca todas as notificações. Estaremos divulgando lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio imedricial, INSS e muito mais. Então, muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho